Bom dia, queridos irmãos e irmãs da Paróquia de Santo Antônio. Através desta mensagem visionada, a gente quer expressar os sentimentos de carinho, proximidade a todo o povo da nossa comunidade e cidade. É verdade, o momento é de angústia, preocupação, sofrimento, medo. Mas, no mesmo tempo, não queremos deixar apagar a esperança sustentada pela fé, unida à nossa responsabilidade individual e compromisso comunitário em defesa da vida do nosso povo. Se é verdade que o vírus iniciou numa região da China e se espalhou rapidamente pelo mundo afora, é também comprovado que a solidariedade, o serviço de atendimento de tantos profissionais de saúde, a união dos esforços, também se espalharam com a mesma rapidez. Precisamos, agora mais do que nunca, lembrar que as nossas famílias são na igreja doméstica, onde nós podemos adorar a Deus em espírito e verdade. Gosto de pensar na imagem de um Deus que não está nos esperando na igreja de tijolos, mas de lá ele saiu para nos visitar e confortar nas nossas casas, fortalecer as nossas famílias. Sim, porque neste momento é uma atitude de corresponsabilidade ficar em casa, lembrando que o vírus não circula pelo mundo e nem se espalha, somos nós que circulamos e circulando espalhamos o vírus. Tenhamos a paciência, firmeza na fé. Aproveitemos para redescobrir a importância da convivência em família. Multipliquemos nossas orações e devoções, aquelas que a quaresma nos convida a celebrar em espírito de verdade, fechando a porta do nosso quarto ou da nossa casa. Que Santo Antônio, nosso padroeiro, nos proteja, interceda por nós. Que Nossa Senhora das Graças, também padroeira da nossa cidade, cubra a nossa cidade e a nossa comunidade com o seu manto sagrado de proteção e de bênção. Fiquemos espiritualmente unidos em oração com os cristãos do mundo inteiro para que Deus, nos visitando, interceda por nós e na sua misericórdia nos abençoe. Abençoe a nossa humanidade, nossa família, nossa comunidade. Que a bênção de Deus desça sobre todos nós, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.